Música Bom dia turma, estamos aqui com o pessoal do Giros, mais o pessoal de São Bernardo, do Pedal São Bernardo Vamos fazer esse pedal aqui de Nazaré Paulista, olha que coisa linda aí, tá vendo? Nazaré Paulista Nazaré Paulista fica a mais ou menos 90km de São Paulo Falou turma, então acompanha a gente aí, vem aqui com o pedal, olha o Marcão, bravo Esse aí é o Marcão, é o homem do Pedal São Bernardo aí, quem quiser aí é só contactar aí com o Pedal São Bernardo também e pedalar com eles aí Falou turma, então acompanha a gente aí, nós vamos ver essa maravilha aí que é Nazaré Paulista Valeu turma Música 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 E além disso Tem um almoço da hora Falou gente Então vem aí Divirta-se Valeu Pessoal, tá aí Fechamos mais um pedal A turma do Giros, a turma do São Bernardo A turma de São Caetano Tá tudo misturado aí Show de bola, fechamos mais um pedal A dona Rani tá aqui Acompanha a gente aí nos canais Obrigado aí pela companhia E até o próximo pedal pessoal Fechando mais um pedal aqui em Nazaré Paulista Pedal top Clima agradável Você que acompanha a gente até agora Siga a gente, olhe lá no nosso Wikiloc No Strava, no Youtube, no Facebook JMCC Stare Você vai pegar esse percurso aqui maravilhoso Valeu pessoal Pra você que não se inscreveu Se inscreva lá Dá um joinha Clica no sininho lá Pra receber as publicações As publicações Segue a gente lá E fica por dentro das novas novidades Valeu pessoal Vem pro Giro você também Bora pedalar Uhul Oiê Rani Ô Rani vai contar com vocês lá Pra convidar a gente Valeu Aparece sim cara Vem pro Giro 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma